A redução no orçamento está prejudicando a operação do Tribunal Federal do Trabalho da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. O corte anunciado pelo governo federal foi de 90% para as verbas de investimento e de 30% para os valores de custeio. Com o corte, o TRT precisará utilizar uma verba que normalmente é destinada a investimentos para manter o funcionamento do tribunal até o final do ano. O valor de R$ 29 milhões é referente a convênios com o Banco do Brasil e a Caixa pela circulação de dinheiro dos depósitos judiciais. Tivemos que parar de realizar obras, obras ficaram inacabadas pelo interior do Estado. Nós também temos um processo judicial eletrônico que exige uma série de investimentos. Nós temos que investir em equipamento, em links de internet e as consequências são que nós acabamos prestando o nosso trabalho para a população de uma forma inadequada. Com o orçamento apertado, algumas medidas foram tomadas. Estagiários não tiveram seus contratos renovados e trabalhadores terceirizados foram dispensados. A fim de reduzir os gastos com água, energia elétrica e telefone, houve também a diminuição do horário de atendimento ao público e de funcionamento interno em uma hora. Alguns advogados relatam transtornos causados pela alteração. Os prejuízos são inegáveis, né? A redução do horário prejudica sobremaneira os advogados, a nossa atividade. Nós temos audiências pela manhã, os cartórios abrindo tão tarde, vai dificultar. Segundo este advogado, a redução no horário de atendimento tem reflexo na resolução de processos e, consequentemente, na vida do trabalhador. Situação agravada com a aposentadoria de servidores. Os cortes orçamentários são evidentes que causam um grande prejuízo, especialmente à coletividade de trabalhadores que demandam a justiça do trabalho. Por ser uma justiça muito mais próxima ao social, ela tem, exatamente por essa proximidade, a obrigação de atender uma camada da população que demanda por estar desempregada ou com alguma demanda em andamento. A expectativa é que, em setembro, novos servidores sejam convocados. Além disso, o TRT busca uma solução para o orçamento do ano que vem, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que precisam passar pelo Congresso. Obrigado. Obrigado.